Nossa, papai, você conseguiu... Papai, calma, Carla! Você conseguiu prender o esquema de um toilet do Roblox aqui? Sim, o papai prendeu o esquema de um toilet e o papai agora tem que... Pera aí, eu tenho que pegar minha agenda, filho. Eu tenho que terminar ainda de prender mais dois, três vilões. Eu tenho um minuto de descanso, filho. O papai vai descansar e vai prender mais vilões. Meu Deus, papai, que barulho! Nossa, o carro de som passando na rua. O esquema de toilet foi preso. Toma essa, seu nojento privadento, nojento. Isso, papai, cospe nele, papai. Olha o que o papai vai fazer nele. Quer ver? Eu vou acabar com a raça desse cara de uma vez por todas. Vai, papai, faz aí. Oxi, papai! Papai ia fazer a posição do coronel sargento e ia jogar teia na cara dele. Você ia fazer a pose do coronel sargento Dutla, que eu assisto no canal do Scorpion? Sim, assim, ó. Oi, espiritórios. Vai lá, papai! Tá louco, papai! Eu sei muitas brincadeiras com a teia, filho. Agora vamos no mercadinho? Vamos, papai. A gente tem que comprar pão, que a mamãe pediu, né? Uhum. Comprar dois pãos franceses e um pão cervejinha. Papai, mas eu tava triste porque eu não tenho nenhum amiguinho. Eu queria muito companheiro, papai. Olha, o seu melhor companheiro é você mesmo, filho. Você tem que ficar acostumado a viver sozinho na sua presença. Ah, entendi. Você não pode depender do... Sai! Fira a lata! Que maneiro! Fira a lata! Cachorrinho, papai! Eu quero pra mim, eu quero pra mim. Ah, ele fugiu. É um gigante. Peraí. Vada daqui, cachorro! Não, papai, para, papai! Para! Ai! Não, filho. Peraí, mas esse cachorro só traz piolho e pulga pra dentro de casa, filho. E se encontrar os pelos que ficam caindo pela casa. Não, não, ainda não. Cachorrinhos são muito fofos e eles ajudam a nossa a curar a depressão. A segurança? Eu vi isso no TikTok, uma mulher falando. Por acaso eles ajudam a segurança? Peraí, ó. De segurança a gente já tem a câmera, filho. Aqui, ó. Ela protege toda a nossa casa já. Não precisa de cachorro, não. E esse negócio de carência, filho? Não, não! Espera, calma, filho! Calma! Não, 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 não. Então eu quero o cachorro, então. Ai, ai, ó. Você que vai limpar a bosta. Você que vai limpar o cocô dele. E você que vai limpar toda a casa dos pelos. Tá bom, tá bom. Onde que a gente vai conseguir comprar um cachorro? Tu que caça agora, garoto? Você inventou essa moda, você que compra. Não, não, tá bom, garoto. Mamãe! Opa! Papai, aonde que fica algum lugar de vez que... O coça! Deixa o papai pegar o coça pra gente. Mas esse carro não é seu, papai. Nossa. Claro que é. Peguei emprestado, em nome da lei. Papai, tem desvio e desvio de caráter. Vamos em busca do meu cachorro, papai. Olha o cachorro ali. Papai, chegamos, papai. Hum, não, não, não. E esse vendedor é o pior de todos, filho. Sério, é o seu pato, nosso amigo, papai. Esse bicho aí é carioca, filho. Ele fica cobrando dinheiro mais caro dos outros. Olha quantos cachorros e animais, papai. Oi, tio pato. Onde é que tá os cachorros? Oi, bebê-arói. Olha aqui, esse daqui é instituição de doação. O cachorro dá 69 dólares. Ué, mas não é instituição de negociação? Não era pra ser de graça, seu plato. Mas tudo bem. 69 dólares, você vai me dar, papai? Eu não, né, filho? Você vai ter que arrumar... Eu vou chamar a mamãe. Ai, 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 ele me atacou, filho. Bem feito, velho. Não, papai. Não, cachorro, cuidado, cachorro. Não pode fazer isso, papai. Um cachorro não pode, né, filho? Não. E com esse cara aqui? Ai, papai, vai lá, papai. Peraí, peraí. Toma. Meu pai tá ficando maluco, ele tá fazendo besteira. Toma dinheiro aqui. Papai, olha só. Tem um cachorro peludo. Hum, que fofo, papai, que fofo. Tem um cachorrinho de... Parece que você quando nasceu. Tem um cachorrinho... Olha aí, filho, papai. Um cachorrinho pequenininho, horrível. É o Schnauzer, Schnauzer. Olha o papo dele. Tem um macaco dançante, papai. Olha. Meu negócio ficou, raça. Eu choro. É, papai, tá brincando com o japonês. Calma, ô seu chinês. Não, papai. Calma, filho. Ele tá bem, ele tá bem. Ele é cachorro de borracha. Nossa, eu gostei desse, papai. Ele ataca as pessoas ruins, tá vendo? Você viu? Filho, mas esse é muito... Olha, papai, o que ele faz, papai? Obrigado, filho, esse cachorro é bugado. Olha o pato dele, papai. Olha só, garoto. Esse cachorro tem as articulações de ouro. E essa articulação nunca quebra. Você pode espancar ele que ele não morre. Que legal. E ele tá em época de cria? Olha, cria não, porque ele é um cachorro. Só se ele encontrar uma cadela. Ah, entendi. Legal, eu vou querer esse. Toma aqui o dinheiro, seu pato. Ô, pode me dar bom. Obrigado, garoto. Obrigado. Bora, papai. Aí, filho, bora. Vem, cachorro. Yes. Vem cá, vira-lata. Agora você é meu melhor amigo, cachorrinho. Meu melhor amigo, tá? Eu te amo. Eu te amo muito. Pega a bolinha, pega a bolinha. Vamos fazer carinho nele. Pega a bolinha. Ele vai pegar a bolinha. Não, não, não. Sorte que ele é o cachorro do Homem-Aranha e não explode. Yes. Agora vamos pra casa. Chegamos em casa. Seja bem-vindo ao meu que é fofo, Chop. Você vai ser o Chop. Já deu o nome pra ele? Eu dei. É Chop, papai. É igual o cachorro do Franklin. Olha, essa é a sua casinha. Olha, como ele é inocente, papai. Ele é tão fofo, papai. Come ração, eu... Cachorro. Nossa, papai. Você não sabe dar carinho pro cachorro, não? Deixa eu passar aqui, ó. Olha, que gostei. Olha, que cachorrinho bonitinho. Ih, olha, ele tá gostando. Ele é muito torto, papai. Deixa o papai fazer um carinho nele aqui, ó. Galerinha do meu canal do YouTube, deixa seu joinha se você gostou do meu cãozinho novo, tá bom? Dá uma nota de 0 a 10 pra ele. Nossa, o Chop te derrubou. Que legal. Ele gostou do Skipper Toilet. Olha, filho, eu acho que a gente poderia fazer uma papinha pra ele comer. Vamos lá, papai. Ele é muito inocente e bonzinho. Vamos... Ó, não pode entrar, não. Não, não, não. Na minha casa, não, 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 não. Ele vai mijar todo, papai. Não, 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 não. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. O ó, desce. Filho, eu falei que ele não é pra entrar de... Ele não vai pra cá. Dentro do quarto, não é lugar de cachorro. Desce, Chop. Aqui é só lugar do papai e da mamãe, hein. É. Isso, bom galoço. Bom galoço. Desce, desce. Desce, 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 desce. Respa, respa daqui. É gato, filho. Não é gato, não. Não, não. É pra cá, é pra cá. Isso aí. Ô, cachorro besta. Ele vai pular na piscina, papai. Será que ele sabe da... Não, 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 não. Não! Nossa, sabe aquele nadado cachorrinho? É isso aí, ó, filho. Eu achei que ele ia morrer afogado, papai. Fica cheio de sarro essa água, hein. Papai. Ah, ele viveu, ele viveu. Ele adorou a água, papai. Dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha. Vamos ver se dá patinha. Papai, deixa o cachorro... Dá patinha, dá patinha. Dá patinha, dá patinha. Que chupugado, filho. Gostei desse cachorro, hein. Também gostei dele. Vamos fazer a papinha dele. Daqui a pouco a gente volta aqui, Tio. Vamos fazer a papinha. Já voltamos, hein, ô, Chop. Vem aqui, né, papai? É. Papinha, tá pronta, papai? Vamos achar ele. Cadê ele? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Ah, não. Amor, amor. Ah! Filho! Meu Deus, papai, olha. O que é que o Chop, o Chop? O que é que... Meu Deus, Chop! O que é isso? Eu já falei que eu não quero cachorros nessa casa. Não, não, não. Para, 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 para. Não, meu Deus do céu. Pera, pera. O que é isso? Eu não tô entendendo nada. O filho, pera aí. Tira, 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 tira. Corre, filho. Meu Deus, papai, para. Eu vou botar uma pistola. Eu vou explodir tudo. Meu Deus, parece que nessa aventura o bebê-aranha vai ganhar uma moto de presente do seu pai. Fica no vídeo até o final pra ver essa doideira. Cidadões, a cidade está parada de Nova Iorra, que ninguém vai passar. Todo mundo parado. A cidade está parada. A população respeita. Isso aí, papai. Meu Deus. Virou um carro, papai. Rapaziada, tá correndo. Não! Ai, eu não tô gostando disso, papai. Eles tão fugindo. Filho, não tem ninguém respeitando as regras. Por que a gente faz com que ninguém não respeita as regras? Espera, até eles respeitarem terem mais educação através das melhores escolas. Cisbe, eu não tenho muito tempo pra esperar, não, papai. Eu sou uma criança. Pai, filho, você já era. Você simplesmente tacou explosão em todos os carros dessa cidade. Papai, papai. Eu consegui uma moto, papai. Ninguém vai explodir minha moto. Ninguém, ninguém, ninguém. Cadê o papai? Papai, não, 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 não faça isso. Toma, filho. Você é um garoto mal criado e você explodiu o veículo de todos os trabalhadores. Então, você também não merece uma moto. Ah, papai, eu quero uma moto. Agora você vai ter que me dar uma. Entra aqui. Papai vai te levar pra um lugar pra te dar uma lição. Sai daí, velho. Esse carro nem é meu. Meu Deus. Ei, papai, esse jeito não é seu, papai. É meu, filho. O cara tinha roubado de mim ontem. Ah, o senhor achou ele, por sorte. Uhum. Aqui, ó. Papai, eu amo fazer o open house. Eu também. Aqui, deixa o papai parar aqui. Essa vaga é ineficiente, papai. E eu sou o Homem-Aranha. Você não acha que eu tenho um problema físico? Agora, olha só, filho. Vou te perguntar uma coisa. Você pode, por acaso, pegar as coisas que são dos outros e usar pra você? O nome disso é roubo, filho. Ah, mas não pode, papai. Eu peguei uma vez o lápis na escola do Jorginho. O Jorginho falou que eu tava roubando, mas eu não tava. Jorginho, filho do Clayton? Isso, eu ia devolver. Dele não tem problema que o Clayton é um porra. Peraí, notificação nova. Ah, meu ídolo postou um story. Isso aqui tá a Foz do Iguaçu, guys. Que da hora, mano. Lá atrás tava bonita. Yeah! Scorpion! Scorpion! Yeah, Scorpion! Eu também. Agora, olha só, filho. É... Seguinte... Acho que sim. Tava curtindo uma árvore de Natal lá onde ele mora. Acho que é no Paraná. Agora, olha só, vamos fazer o seguinte. Papai vai te dar um presente de Natal porque o ano inteiro você foi um bom garoto. Só hoje que você fez malcriação. E se você botar na balança, um dia que você fez besteira, não anula todo o resto que você fez coisa boa, né? É isso aí que eu quero explicar pras pessoas. Quando você tá fazendo tudo certo, eles nem notam. Mas quando você faz uma coisa errada, você é o pior agente do mundo. Pois é, ontem eu acabei raspando a minha perna e eu fiquei meio... Raspei na três, mas não ficou tão bosta, não. Ficou bom, ficou mais lisinha e não ficou tão lisinha, sabe? Tipo... Eu arranco tudo, eu arranco na um. Mas tu deve ter muito, eu só tenho pouco. Enfim, filho, vamos fazer o seguinte. Ai, meu presente, eu quero meu presente. Eu quero meu presente, papai. Papai vai ter que comprar um presente pra você. Super, doper, doper. Eu quero meu presente. Só que o vendedor desse presente tá lá na praia, filho. Você vai comprar uma brama pra mim? Claro que não, filho. Que brama. Eu vou comprar uma moto. Moto na praia? Sim, pra você fazer manobras. Ah, nunca vi vender moto na praia. Claro que é, bobão. Ah, 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 ah. Eu estou tendo enjoo, papai. Fique enjooado não, filho. A gente só tá balançando e passando por uma turbulência. Ah, me dei, me dei, me dei. Alguém me ajude. O meu papai é piruta. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. E ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Bom, pelo menos o meu Jetta tá de pé. Agora é só a gente procurar o vendedor de motocicletas. Ó, senhor vendedor de motos. Filho, por que o Pia tá tão vazio hoje? Será que tem algum vilão machucando as pessoas aqui? Ô, papai, eu tenho algum evento importante acontecendo. Deve ser algum show no Fortnite. Por isso que não tem ninguém no GTA. É verdade. Eles foram todos pro Fortnite que lançou season nova. Filho, é tanta... Vai ter até um personagem do Flex Power. É tanta season que tem no Fortnite que já enjoou muito. Que sua porra é. Sim, papai. Uma série que fica com muitas temporadas fica uma merda. Exato, filho. Era melhor de ter parado em uma season e deixado, tipo assim, um ano cada season, entendeu? Hum, verdade. Porque aqui nem papai GTA foi feito em 2011, sei lá, e é muito famoso. E lança umas duas atualizações por ano. Aqui, essa aqui é a vendedora de moto. Fala, Kelly. Tudo bem? Como é que tá a sua queda de cabelo? Já deu uma melhoradinha? Ai, a minha queda de cabelo tá muito ruim, tô tomando shampoo de queda. Ah, entendi. Tô tomando shampoo, tá meio errado, hein? Você tá bebendo shampoo? É, né? Falaram que era pra eu tomar, pra eu usar aquilo pra parar de cair cabelo. Pra eu deixar de ser calva de cria. Eu gostei do seu, do seu pirro, assim, Kelly. É, não liga pro meu filho não, ele é meio doido. Agora, olha só, Kelly, você tem aquelas motos legais pra eu comprar alguma? Ai, eu tenho. Elas tão ali embaixo, só você descer pra ver, seu preguiçoso. Você quer o quê? Moto rally, moto esporte, tem todos os tipos. Pode ali ver, depois você vem aqui comigo pra comprar, tá? Tchau, gatinho. Ah, gatinho, papai. Ih, a Kelly tá maluca. Qual foi, cara? É o namorado da Kelly, ficou com ciúme. Papai, cadê o namorado da Kelly? Papai, volta aqui, Kelly, eu vou querer comprar uma... Deixa eu acabar com ele. Pronto, já foi, filho. Tá, as motos tão ali embaixo, vamos descer. Ah, aqui, ó. Vem, filho, aqui as motos. Ih, papai, a Kelly botou tudo junto. Qual que eu vou querer? Posso escolher? Você não vai escolher, né, papai? Não, você que vai escolher, filho. A sua moto é sua, seu presente. Papai, eu quero essa da Marlboro. Ah, da Redwood. Filho, não, isso é ruim. Escolhe outra. Ah, tá. Essa aqui é de cria, filho. Essa aqui, ó. É, papai. 160. É, e essa daqui, papai, eu posso escolher essa? Ai. Ela é cabeçuda. Ela é cabeçuda essa, filho. Pode escolher essa, vai, mete uma manobra. Uma manobra? Duvido. Uh, 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 uh. Papai, essa moto, a gente tem que ir pra favela com ela. Filho, a gente roubou a moto da Kelly. É, velho. Ih, papai, nós estamos fora da lei. Não pode, filho. A lição do vídeo era não roubar. Ih. Vamos encontrar a Kelly no complexo dela. Não, não, vamos mandar um pix nela aqui. Manda um pix. A gente tem que pagar pessoalmente. Ela quer dinheiro, papai. Eu vou lá no Morro do Campinho. Então vai no Morro do Campinho, que a Kelly mora lá. Ela mora numa... A referência que ela deu aqui no site é que ela mora numa casa de tijolo com uma caixa d'água em cima. Ah, todas, papai. Todas, filho. É o comunismo na vida real. Ali, filho. Vai, vai, vai. Vai reto, filho. Filho, você já parou pra pensar que as casas da favela são casas perfeitamente todas iguais? Por quê, papai? Porque é socialismo, né? Exato. Ele já funciona. Ah, eu tô vendo mal. Filho, mas tu tá todo todo dirigindo e tá demorando um ano pra eu chegar na favela. Quando chegar lá, aquela já vai estar com 30. E não vai dar nem pra dar mais um beijinho nela. Ai, ai, ai. Ai, papai. Você não beija meninas mais velhas? Veja minha moto pra ver como ela é boa. Uou, só se envelhecer igual vinho, né, filhão? Tchau. 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 Papai. Papai, rapazena velha que faz comida boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, filho. Chegamos. Uou. Uou. Achei a casa da Kelly. Qual é a casa da Kelly, né? Essa daqui, ó. Vou deixar o dinheiro na porta e já era. Você ganhou uma moto de presente aqui. A brinca. Pessoal, muito obrigado por essa aventura. Até a próxima brincadeira com o Homem-Aranha e o seu filho, Baby Spider. Pica e pega, tá contigo. Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar doido para arrumar uma namorada. E pra isso, ele vai precisar de uma super motoca irada pra poder impressionar as gatinhas. Então, ele vai acabar comprando, ou melhor, roubando uma moto do Rick. E eu não sei se isso vai acabar muito bem, não. Será que no final o Bebê vai conseguir beijar a Gwen? Fica no vídeo até o final pra conferir. Ai, ai. Olha só essa foto maravilhosa que a minha mãe apostou. Ela é muito gautinha. Eu queria namorar garotinhas igual ela. Muito lindas e muito, assim, patricinhas. Ai, eu esqueci. Ai, eu esqueci que pra namorar garotas assim, eu vou precisar comprar uma beiga moto que faz... Que corre muito. Então, eu vou ter que pedir dinheiro pro meu pai pra eu fazer comprar uma moto e impressionar as garotas que seram reis na cidade. Eba! Coitado do nosso amigo Homem-Aranha. Vai ter que desembolar uma grana pro seu filho aí comprar uma moto só pra ele impressionar as gatinhas aqui no GTA V. Essa criançada tá tensa. Mas, galera, vai deixando seu joinha no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai dar risada com as nossas palhaçadas aqui no mundo do GTA V. E com esse bebê-aranha super maluco. E também se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias pra gente curtir juntos aqui. E agora, bora ver como que ele vai conseguir comprar uma moto aqui nesse mundo. Ai, ai, cheguei em casa. Finalmente! Isso foi muito bom. Mas, peraí, parece que eu vi o meu filho ali na esquina. Fala, filhão! Vou tocar nessa novinha, botar ela pra mim. Vou tocar nessa novinha, botar ela pra mim. Que isso? Ó, bebê, que música é essa que você tá cantando? Você fica vendo esse TikTok aí? Fica imitando essas músicas feias aí, garoto. Vou tocar nessa novinha, bora. Para de falar isso, bebê! Você não pode falar isso. Isso é feio, tá me entendendo? Ó, se você falar isso mais uma vez, eu vou te colocar de castigo, garoto. Feio! Feio é você sem roupa de Homem-Aranha. Eu nunca tiro a minha roupa de Homem-Aranha. É aqui no canal Brick Games. Eu vou pro meu quarto botar nessa novinha. Ah, volta aqui, criança maldita! Cadê você? Oxi. Duvido me achar. Achei! Olha só. Eu falei pra você não deixar mais Coca-Cola no seu quarto e arrumar esse seu armário porque esse quarto tá parecendo uma nojeira. Ah, meu Deus do céu, papai! Um dia eu falei... E outra, e outra. Você tem que tirar essas folhas de palmeira da porta. Porque palmeira não é uma planta boa. Palmeira sim! Ela lembra o futebol palmeiras. E falando em palmeiras, eu quero dinheiro. Dinheiro? Mas pra que você quer dinheiro? Você tem... Você é um bebê. Por que que... Ah, sai daqui. Eu não vou te dar dinheiro. Papai, porque eu preciso comprar uma coisa que é muito essencial pra minha vida. O que é essencial pra você? Mamadeira? Pronto. 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 Repete só mais uma vez. Mamoto! Ah, e uma moto? Você tem... Você é um bebê. Bebês não podem dirigir moto, seu vagabundo. Olha que aí. Olha a palavrinha do seu. Olha só, bebê. Você não tem como dirigir uma moto. Afinal, você não tem nem... Ai... Afinal, você não tem nem carteira de motorista de moto. Tá bom, não me dá a moto que eu vou trocar esse teu carro pra uma moto. Não, ele vai lá. Não, não. Ai, meu Deus. Não. Droga, eu me ferrei. Volte aqui, criança. Você nem sabe dirigir. Volta aqui. Galera, o bebê-aranha fez uma super malcriação pro seu pai. E ele roubou o carro do seu próprio pai pra trocar por uma moto. Isso foi muito errado. Mas o Homem-Aranha tá indo correndo atrás dele. E ele não vai conseguir escapar dessa sem tomar uma teinha na cara. Eu vou botar nessa carne, essa novinha, botar ela. Ai, meu Deus. Quem fez isso com a minha moto? Aê, garota. Fica esperta aí. Ih, mandadão, hein. Tá falando alto. Você acha que tem algum fundo pra... Cala a boca, sua praga. Você tá entendendo que eu sou o Rick. Ah, gostei de você. Você é um pouco... Quanto... Louco. Ah, eu sou doido... Eu sou doido mesmo. Olha, Sr. Rick. Essas motos são muito bonitas. Gostou das minhas motos, garoto? Posso dar uma montada em uma? Claro que não. Você não pode nem gostar nessa merda dessa moto. Tá me entendendo? Tá bom, Sr. Rick. Não vou gostar. Oh, garoto, pula alto. Olha, Sr. Rick. Eu queria saber se você quer fazer uma troca. Uma troca? Rick não gosta de fazer trocas com meros humanos. Eu não sou humano, eu sou um bebê-aranha. Oh, legal. É uma espécie nova. Pera que eu tosei a minha arma de portal, porque eu moro e acabou levando pra longe desse planeta. Tá, olha só. Então me dá aí. O que você tem em troca pra mim? Eu tenho a chimbica velha do meu papai e eu tenho essa arma aqui que talvez funcione. Ah. Essa aqui, ó. Nossa. É uma arma lançadora de portais. Eu preciso dessa arma agora. Calma. Eu preciso ver se o senhor aceita, então, o pagamento, o Shiro Card. Ah, eu não quero não. Eu também não quero esse carro. Não, 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 não. É carro do meu pai. Não, 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 não. Ah, não. Minhas motos. Rick. Você fez merdinha. Droga. Vou ter que ir para a minha outra central de motos. Entra aí, garoto. Vou pilotar esse carro do seu pai. Vamos lá, vamos lá. Bora. Estamos chegando, garota. Que demora. Aí, ó. Achou de novo elas. Aí, ó. Tá na mão. Essas são outras mãos. Não, não demora. Agora o senhor vai querer essa minha arminha, né? Pô, pega uma moto aí e me deixa a arma aí comigo. Tá bom. Isso aqui é a arma. Deixa eu levantar a moto. Ah. Boa, agora me dá a arma aí. Ah, vai se catar. Você acha que eu sou besta? Volta aqui, me dá a arma. Me dá essa arma, garoto. Me dá a arma agora. Me dá a arma. Volta aqui. Volta aqui. Me dá a minha arma. Não, 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 não. Ai, malditas crianças. Peguei uma moto aqui. Agora eu vou te pegar, garoto. Cadê ele? Eu vou pegar aquela praga daquele garoto e eu vou recuperar a minha arma. Oh, ele tá voando. Ih, malditas. Nossa senhora. Como ele faz isso? Ah, volta aqui, garoto. Volta aqui. Eu vou te pegar. Volte aqui. Devolva minha moto. Vai nada, seu impostor. Impostor é você. Ah, não. Ele tá expulsindo tudo. Devolve minha moto. Passa direto. Droga, ele vai me meter a fuga. Só falta essa. Volta aqui, garoto. Agora é hora de voar. Agora é hora de voar. Volta aqui. Ih, ah. Ih, ah. Nossa, como ele fez isso? Droga, eu perdi. Eu sou um fracassado. Ih, ah. Tô pilotando minha moto. Ai, ai, como eu queria um namorado com uma... Ai. Oi, e você é a Gwen Maya Mel? Eu sou a mesma Gwen Maya Mel. Oi, Gwen Maya Mel. Você gosta de moto azul? Nossa, essa é sua moto? Ela é muito... Sai de perto dela! Ela é muito linda, sua moto, garoto. Você quer dar uma voltinha? Eu te ensino a ser outra teia. Ai, eu quero. Deixa eu subir aqui. Não dá não. Eu não quero não. Não sei de jeito de moto. Eu gosto só de quem pilota a moto. Então sobe atrás. Não. Como é que é? Você quer um beijo? Ai, que delícia. Um beijo na bochecha, porque a gente é bebê. Aham. Galera, parece que ele conseguiu o que queria. O bebê beijou a Gwen. E era tudo o que ele mais queria nesse mundo. Então deu certo a aventura dele, apesar de ele ter feito várias besteiras. Mas ele conseguiu roubar uma moto do Rick. E isso foi muito louco. Eu me diverti pra caramba. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e os seus filhos vão fazer manobras de moto pelo Natal com o Papai Noel. Não. Sai, 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 sai. Olha aqui. Eu vou contar tudo pra papai que você fez no verão. Crianças, olha só. Vocês agora têm que respeitar porque vocês estão na frente do Papai Noel. E ele acabou de dar essa Mystery Machine de presente pra gente de Natal. Eu vou na frente e essa abobalhada não vai comigo. A abobalhada é você, seu pai. Você não vai comigo, a abobalhada. Papai Noel, você tá vendo que eles estão sendo crianças muito mal criadas, né? E eles não vão ganhar presente do Natal se eles continuarem assim, não é verdade? Hã? Ó, o Papai Noel tá muito bolado com vocês. Hã? Porque ele deu uma missão pra gente hoje, pra gente fazer manobras de moto no Natal. Pra gente treinar, porque ele disse que esse Natal ele não vai usar treinol com renas. Ele vai usar moto e ele vai ter que sair rampando por todos os lados e tacando os presentes nas chaminés. Ah, tá aqui, Papai Noel. É um adicone, gostei. Sobe aí, Papai Noel. Sobe aí, filhinho. Vamos nessa, vamos nessa. Eu vou aqui na frente com você. Eu vou aqui na frente. Vai atrás, Bebe Aranha. Para de encher o saco da sua irmã. Aventuras Natalinas começando no canal da Gasta. É, dois, dois, vai Papai, bota pra quebrar. Yes, tá. Agora a gente vai ter que fazer uma viagem super longa até... Olha, um viado, filho. Vai, vai pra frente que eu faço um viado. A gente vai ter que fazer uma viagem muito longa até a ilha isolada do Polo Norte aqui. Chegamos. Caralho, que rápido, Papai. Exato. Essa aqui é a ilha do Polo Norte, onde o Papai Noel guarda todos os presentes. Papai Noel, você gosta de guardar os presentes no saco? Eu guardo todos os presentes no meu saco mágico. Ah, que legal, maninha. Ah, bem legal. Eu quero presentes no saco. Porque eu não quero mais te ver. Sai daqui. Ah, eu não vou mais ver. Eu não vou mais ver. Eu não vou mais ver. Ah, papai Noel. Aonde estão as nossas motos, Papai Noel? Olha, tava dando uma olhada no mar. As suas motos estão logo ali acima, à primeira direita. Vocês podem ir lá pegar. Ok, Papai. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Vamos indo. Vamos. Vamos. We're the motors. Eu vou chegar primeiro que você. Não, você é mais linda. Você nunca vai chegar primeiro. Eu vou vencer as crianças. Eu vou vencer. Não, Papai. Só porque você tem pernas maiores. É claro. Yes. Eu vou usar um aqui. Aqui. As motos. Encontramos. Olha as motos. A vermelha minha sai de perto. Eu vou com o papai. O papai. Você sabe que a vermelha sempre é do papai. Papai, eu vou com a laranjada. Filha. E o Papai Noel vai ter que ir com você, maninho. Não sabe andar de moto. Não sabe andar de moto. Pessoal, temos um problema. Raptaram o Papai Noel. Tem alguém querendo acabar com o natal. Deve ser o Grinch. Ou o Grinch. Ou talvez o Papai Noel.exe. Não fala esse nome, pelo amor de Deus. Caraca. E agora, o que será que a gente vai fazer para tentar achar o Papai Noel para salvá-lo? Vamos ter que ir na casa do Papai Noel para ver se ele está lá com a mamãe Noel. É verdade. Mas eu não gosto de invadir a privacidade de um casal. A gente nunca sabe o que podemos encontrar. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos indo até a casa dele. Ele mora aqui no Pó do Norte, né, filho? Que você tem o seu... Ai, ai. Fazendo manobra, papai. Aqui, ó. Sobe aí, filha. A gente vai ter que procurar aonde que é a casa do Papai Noel agora. É verdade. Manobra. Olha, pessoal. Tem um helicóptero. Olha, papai. Agora vai ficar mais fácil para a gente achar o Papai Noel, né? Filha, olha só. Eu te desafio a andar de helicóptero. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. Ah, eu te desafio a ficar milionário amanhã. Você quer? Não, filha. Entra no helicóptero e depois você vai até ali no mar. Volta e pousa aqui. Aí o papai vai te dar uma moto de presente para sempre. Ah, você jura? Jura. É o seu maior desafio, filha. Mas eu não gosto de moto. Vai, maninha. Você vai ganhar muito dinheiro. Exato. Tá. Eu vou tentar, hein? Mas não deve ser muito difícil, né? Será que a sua irmã vai conseguir, filho? Eu aposto. Vamos fazer uma trollagem com ela. É? Esse botão aqui, será que ele vai? Eu acho que vai. Isso, maninha. Isso, filha. Está indo muito bem. Vai no meio do mar. É sério. Agora aqui. Aperta muito. Aperta o E. Aqui. Olha, está vendo? Agora eu vou dar. Ah, vai ali. Toma, então. Filha. Não, filha. Filha. Não, não, não. Ela não sabe nadar. Não, 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 não. Salva a ladrinha. Eu também, eu também. Então é que... Papai Noel, eu não sei nadar. Eu não gostei dessa trollagem, tá? Olha aí eu nadando com o filho no pau. Me solta, me solta. Ai, que isso me ajuda. Essa água está bem gelada, né? Pessoal, está muito gelado porque a gente está no Polo Norte e é época de Natal. A gente vai ter que achar o Papai Noel de volta. É verdade. E é bom a gente encontrar alguma casa que tem chaminé. Tem um barco fugindo ali. Eu acho que ele está ali, papai. Sobe aqui. Será que ele está vivendo fugindo a gente porque o nosso marinho é insuportável? Eu sou insuportável? Você que é uma... Isso não é mentido. Parece o Tino Lipa na festa da Jicai. Ah, não. Não, não, papai. Filha, vem aqui. Você parece a toca de quem? O papai precisa... O papai precisa manter o título. Usar as motos para fazer manobras. Vamos voltar com o papai. Vamos, 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 vamos. Uou. 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 Uou, pessoal. Andando para muito longe. O vento está me levando. O vento está me levando. Não. Agora ele vai me deixar o papai. Cadê? Uou. Manila. Eu não sei. Será que o papai está? Ele está junto com o Horácio ali. Com certeza. Olha o papai do Horácio. Alguém me tira daqui. Eu fui preso. Eu fui preso por esse marginal salafrário. Vamos ver, vamos ver. Quem é o marginal? É o papai Noel do mal. Ele está comemorando. Deixa eu ver. O papai do mal é extra. Olha, o papai está... Papai está... Alguém me tira daqui, por favor. Maios Morales. A gente vai ter que pensar... Não sei se não mora, papai. Não sei se não mora, papai. Não sei se não mora. Não sei se não mora. Não sei se não mora, papai. Ah, seu velho de risco. Obrigado, filho. Você me salvou. Salvei o espírito natalinho. Agora você tem que matar o Horácio. Eu também. A maminha não fez nada. Para, eu ajudei sim. Você me ajuda? E papai? Como é que mata esse bichão? Já sei, já sei. Vou te dar um espinho nele. Vou matar ele com a minha moto. Ele não está morrendo, papai. Acaba com ele. Não, mas tem que ser bom. É assim, ó. Matei o Horácio. O Horácio foi pronto. Olha lá. E o papai Noel, papai, ele morreu. Por que papai Noel? Não, papai Noel. Não, 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 não. Papai Noel, não pode ser, papai Noel. Não vá, não vá. Papai Noel, não. Papai Noel, não, papai Noel. Sem papai Noel, não tem nada. Gente, a gente vai ter que salvar o papai Noel. Tem papai, faz aquela sua, aquela sua, aquele seu, aquele seu, aquele seu, salvar vidas. Aperte o seu. Não, não, não. Tem que deixar para lá para a vantura. Pessoal, deixe seu joinha, porque o papai Noel morreu. Por favor, deixe seu joinha, para a próxima aventura. A gente vai ver um vídeo que o nome vai ser. Papai Noel morreu de morro. E a gente vai salvar a vida dele. Até a próxima. Tchau, papai Noel. Crianças, saem da piscina, vocês vão cair. Não, não, não. Maninha, ele cair. Eu também vou pular. Uhul. Yeah, over here. Pulamos a piscina, papai. Eu também, crianças. E vocês? Papai, a maninha não tá tão bem. Eita, filha. O que que aconteceu, filha? Tô muito triste, papai. Muito. Por que que você tá triste, filha? Fica assim, não. O que aconteceu? Conta pro papai. Pera, pera. Olha só. Antes de começar a ir, a pessoa tem que deixar o like. Papai, a maninha não tá tão bem. É verdade, gente. Vai deixando o joinha nesse vídeo e comenta a hashtag Bebearanha aí nos comentários, né, gente? Papai, bebê, ela de força. Eita, olha a motocicleta, motocicleta. Eu tô muito feliz, bebê. O que? Tá ficando triste. Por quê? Porque eu só tirei nota vermelha. Tô caindo com a turminha. Parabéns, filha. Yeah. Você é contra o sistema. Oi, filho. Hoje nós vamos pegar a moto desses heróis e fazer manobras na montanha. Só que a gente tem que acabar com os vilões que tem aqui. Nossa, que legal. Nós vamos ter que roubar motos desses salafrados e depois fazer manobra na montanha. Cara, essa aventura vai ser muito divertida. Você não pode sair desse vídeo e ficar assistindo até o final, hein, galera? Você tá amarrado nesse vídeo porque você tem que ver até o final. Agora acaba com os vilões, papai. Mas, filho, tem alguns super-heróis aí no meio que a gente não pode acabar. Bom, eu acho que eu vou detonar esse tubarão. Toma, tubarão. Yeah. Vai, vai, vai. Eu vou derrubar. Vai, 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 vai. Yeah. Gente, enquanto eles estão derrubando os vilões, eu vou tentar subir nesse lustre. Wow. Wow, quase. Papai, todos os vilões foram derrotados. Com sucesso. Que boa, filho. Graças a Deus. Peraí, o gordo era o vilão? E ele era ingrato, papai. Agora só tem a moto secreta deles. Legal. Onde será que a gente vai encontrar a moto secreta desses safados? Será que tá aqui dentro desse balcão aqui? Vamos ver, papai. Um barracão. Não tem nada aqui, criança. Ah, não tem nada aqui. Ah, não tem nada aqui. Ah, não tem nada aqui. Nossa. Eram as motos escondidas. Elas apareceram secretamente. Ela não tá escondida. Aham, ela não tá escondida. Olha, ela é uma... É uma XT600R. É uma XT600R. É, sobe aí, maminha. Sobe aí. Tá bom, maminha. Já que você me fez, eu vou com você. Não pode que você caiu, mamãe. Aham. Ai, 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 ai. Papai capoteou. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a ambulância. Ué, 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 ué. Olha que o solteiro te ajudou, papai. Ah, 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 ah Ele tá pipotizado, papai. Filhos, ele é o lobo do Alaska. É o lobo secreto. Papai, eu já sei. É, lobinho. Gente, vamos agora fazer a nossa aventura. Aô, aô, aô. Pai, nós temos que cuidar com lobos e tigres no mato. E piranhas no mar. E leões na selva. A gente tem que matar o leão de cada dia. Gente, vamos subir aqui. Toma cuidado. Cadê vocês? Eu caí, papai. Nossa, vocês estão no paraquedas. A maninha tá no para. Eu tô no quedas porque eu só caí. Legal. Que informação. Legal. Ah, não, maninha. Eu sou mais seguro que o papai. Bebe, peraí. Vamos passar a corrida. Vamos apostar uma corrida entre pais e filhos. A gente vai seguir naquela... Não, naquela trilha de off-road, logicamente. Três, dois, um. Vai. Você roubou. Eu fui para acertar as loiras. É, sai da frente, tia. Papai, vai ganhar. Papai, papai. Você tem que ir no vencer. Ah, papai. É bom. Vamos vencer no vencer, irmão, maninha. Puxa. Maninho. Desce. Não tem. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não, não, não. É, vencer. É, cheio de vitória. Vamos derrubar aquela bola. Você tem armas. Aí eu estou sem armas. Eu não consigo. Eu não consigo. Quem consiga tirar aquela bola dali, você também não. É, que sim. Papai. Filha, você vai ver então. Você vai ver então, filha. Ai. Calma, tem que ser com a moto. Calma aí. É, eu quero ver. A minha já está com a porta, irmão. Ai. Perdeu o bebê. Eu vou ter duas chances. Aqui. Eu dei. E. Ah. Tá muito difícil. Tocca uma gravata. Vamos ver. Vai ser assim ou não? Filha, toma cuidado para não cair daí. Ah, cuidado, bolinha. Você vai cair. Uou. A bola de fio. A bola de fio. A bola de fio. A bola de fio. Morreu. Morreu. Cadê a bola? Olha a bola. Olha a bola. Ela está uma bolona. Meu Deus. Crianças, olha a bola caindo. Olha a bola caindo. Está caindo com a família. Meu Deus. Estou procurando a bola. A bola foi de ralo, gente. Eu estou aqui embaixo. A bola foi de ralo. Papai desceu, maninha Vamos ter que pegar uma moto Crianças, a nossa corrida nas montanhas Foi muito divertida Mas eu acho que não é suficiente Para a nossa aventura de hoje Eu acho que nós vamos ter que fazer mais manobras Com super rampas E motos coloridas Uma do lado da outra Nossa, de herói, né papai? Olha só, eu vim aqui na bola A bola daqui embaixo do caminhão Explodiram a minha moto A minha também E agora? Não, tá Tá Nossa, vou ter que aplicar a injeção nele Não quebrei osso nenhum, crianças Eu estou tranquilo, já melhorei Olha lá, vocês estão vendo a bola lá no fim Eu estou vendo Peraí, peraí, crianças Parece que aconteceu alguma coisa ali Olha pra trás Olha pra trás Eu já tive motos de todas as cores De várias idades De muitas cilindradas Mas nenhuma delas Se compara com a moto do Altium É verdade Eu tenho um sentimento peculiar Pela moto do Altium Eu tenho um sentimento Eu tenho um sentimento Até a Marinha está filetando É aquela ex Quando você fala de ex Você lembra dela Olha só Nossa, gente Está tendo uma obra na rua Olha, papai Papai, é mesmo Está tendo uma paralisação aqui, né? É verdade Bom, vamos ajudar os trabalhadores Fazendo a obra pra eles Enquanto isso, pessoal Deixe seu joinha E acompanhe a gente Na nossa próxima aventura aqui no GTA Até a próxima E tchau Papai, eu estou com meus três amigos Será que você vai vencer a competição de bolinha de neve? Se eu vencer ou não Eu não quero nem saber Toma essa Seus bocó Toma Yes Toma nada Toma aqui Minhas bolinhas acabaram Eu vou ter que apelar Estou brincando Olha só Filho Olha só As minhas também acabaram Olha a minha bolinha Não, filho Papai Não Lúcia Não Bebê-aranha Olha o que você fez Papai, foi sem querer Me desculpa Eu não queria fazer isso, papai Lúcia Desculpa Cameraman Desculpa Eu só te desculpo Se você me vencer Em uma corrida de carros na neve Ah, é pra já, cara Vem, galera Vem, não vai passar nisso Achei que ia passar em cima deles Vai lá Olha só, pessoal Entra no carro aí do Bebê-aranha Porque eu já estou preparado Pra iniciar minha corrida E galerinha Já vai deixando seu joinha aqui no vídeo Se inscreve no canal E vamos começar essa corrida logo 3, 2, 1 Vai Você está para trás Eu vou te vencer, Bebê-aranha É melhor você tomar cuidado, criança Olha isso Nossa senhora Você vai cair na água Vou te jogar na água Eu vou te jogar na água Eu vou te jogar na água Eu vou te jogar na... Toma Ah, não, papai Você entregou meu carro Essa é a ideia Bem feito, Bebê-aranha Agora você provou o sabor da derrota Você perdeu, Bebê Papai É hora da gente ir embora pra casa Entra no carro só eu e você E vamos logo embora pra casa Porque eu já não aguento mais Esses nossos amiguinhos Que a gente fez aqui na praia Na neve Chegamos Por que que está nevando? Por que que está nevando? Porque a gente está na época do Natal, filho Na época do Natal, neva Agora entra dentro de casa Porque você vai ficar resfriado Eu quero ficar aqui fora fazendo bolinha É, bolinha, bolinha, bolinha Bolinha, 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 bolinha Mulher, que entra logo pra casa Você vai ficar resfriado Se ficar brincando aqui na neve congelante Ah, papai Mas eu quero ficar brincando Eu não estou pedindo Eu estou mandando É melhor entrar Ah, tá bom, seu velho chato Olha o respeito, criança Olha só Você não pode brincar nessa neve Porque lá fora está muito frio Você não está vendo pela janela? A cidade inteira está toda branca Cheia de gelo Não quero saber Eu queria brincar na neve Vou pro meu quarto Hum, mal criado Ah, clima lá fora Eu queria brincar Não posso Papai, não deixa Ah, quer saber Eu vou ter que achar alguma forma de fugir dessa casa Papai, não deixa eu brincar na neve Cara, só leva uma vez no ano E ele não deixa eu brincar Isso é insatisfatório Olha só Papai não está por aqui nem por ali Eu vou abrir a porta e ir embora E ir embora Ah, ela está trancada Ah, deixa eu tentar Ah, papai Por que você trancou a porta? Eu já sei Eu vou pegar a chave de fenda Alicate de martelo Para quebrar toda essa porta Ah, a caixa de ferramentas do papai Ele é muito bobinho Ele deixou aberta Aqui Chave de boca De boca de abrir cano Eu vou Naquela porta E ela vai abrir Toma Porta Abre Aqui agora Mais uma Mais uma Abriu, abriu Ah Ah, que barulho foi esse? Não acredito Eu tenho que ir atrás dessa criança Parece que ele abriu a porta Bebe aranha Seu mal criado Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu falei para você não sair de casa Eu vou te pegar Eu vou te pegar, abriu Meu Deus do céu Ai, que droga Andar de bicicleta na neve Aonde já se viu? O que você quer fugir de casa assim? Sua criança doida Você não deixou brincar Eu quero brincar na neve Filho, mas é perigoso brincar na neve Não, cuidado Meu Deus Calma, filho Você vai se machucar Ai Meu Deus Eu avisei que você ia se machucar Depois você quebra a perna E sou eu quem tenho que tentar te levar para o hospital Hã? Trollagem Trollagem Desce da bicicleta Ai Que porcaria Esse bebê é simplesmente muito esperto E mal criado Agora eu vou ter que subir essa rua Porque eu acho que ele está Ó, ele está ali Ele está ali Meu Deus do céu Eu já desprestei meu papai Agora eu vou brincar na neve Você não vai brincar na neve nada Eu ainda estou atrás de você Você de novo Ah, 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 ah Papai Ah Ah, ribalceira Cuidado filho Meu Deus Meu Deus Meu filho é muito louco Pera aí Pera aí Será que ele vai sair usando o nito da bicicleta Voando Meu Deus Eu vou ter que ir atrás dele Uou Ainda bem que essa bicicleta voa, gente Você não vai me achar Uhul Eu sei muito bem onde você está, filho Aqui, ó Não, não, não Ah, pera aí Não, não, não Eu estou te vendo Ai, ai, ai Ahul Olha só que legal, pupai Ah, ahul Ah, ah, ah Droga Ih, ah Ha, ha, ha Aqui Aqui eu tenho certeza que ele não vai me pegar O papai me liberou E eu estou fugindo de casa Ai, moça Quer brincar de neve? Quer brincar de Neve Bolinha de neve Toma Ha, ha Bolinha de neve Vamos brincar de neve agora Emotão Ai, que porcaria Como eu vou convencer o Bebê-Aranha a ser um bom garoto Ele só quer fazer besteira por toda a cidade Ah, pera aí Eu tive uma ideia Ho, ho, ho É Natal, Natal Ho, ho, ho Quer bolinha, tia? Que bolinha, tia? Toma 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 Hã? Papá 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 Papai Noel Eu mesmo, garoto Mas pera aí Você é o Bebê-Aranha? Não Eu sou sua irmã Toma Ha, ha, ha Ha, ha, ha Bebê-Aranha Ha, ha, ha Você está um garoto muito mal criado esse ano E não vai ganhar o presente que você pediu Aquele Playstation 5 Calma Calma Eu achei que você era uma pessoa chata Mas você é o Papai Noel de verdade Sabia que você é o melhor velhinho de todos os tempos Ho, ho, ho Obrigado Mas você vai ter que ser um bom garoto E obedecer ao seu pai Se você quiser ganhar o seu Playstation 5, ok? Hum, tá bom Mas pera aí Essa moça não está obedecendo Ela está fumando Ué moça Você sabia que fumar é errado? De fumar Nossa Isso, Papai Noel Você é muito bom, Papai Cruel Olha só, criança Obedeça ao seu pai Faça o que ele mandar Que você vai ganhar o seu Playstation Ho, ho, ho Ah, Papai Noel tem razão Eu fui muito mal educado com o meu papai Eu tenho que ser um bom garoto Tirar notas boas na escola E obedecer a ele Tudo o que ele pedir E for coerente Eu vou fazer É, eu vou pedir desculpa pro papai Essa é a magia do Natal Valeu todo mundo que assistiu E se tu gostou desse vídeo Eu tenho certeza que tu vai gostar do vídeo Que está aparecendo na tela aqui agora Não seja curdo Onde o Venom sequestra o Homem-Aranha Tá muito legal Então assiste Clica logo aí Valeu Um beijo